Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao fechamento do mercado agrícola, pecuário e commodities agrícolas desta sexta-feira, dia 14 de abril. Tempo e dinheiro vai direto ao mercado cambial, acompanhar o ajuste final das negociações com o dólar, que nesse momento segue a R$ 4,91, tem queda de 0,25%, configurando mais um dia de queda para a moeda norte-americana, diante do grande fluxo de dólares entrando aqui no Brasil. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, o mercado acompanha uma queda a 0,19%, 106.253 pontos. Dólar em queda, índice Bovespa encerrando a primeira quinzena do mês de abril em queda. E aí estão as negociações com o mercado internacional, começando pela soja na Bolsa de Chicago, vencimento mais curto, ainda aparece na tela, R$ 14,99,25. Cai 0,05% para a soja. O milho a R$ 6,67,90, alta de 2,44% ainda em Chicago. Trigo, R$ 6,84,90, tem uma alta de 2,84%. Do outro lado, Nova Iorque apresenta uma devolução de parte dos ganhos recentes com o café. Café negociado a R$ 195,00, R$ 1,95, cai 0,56%. O açúcar a R$ 24,14, sobe 0,42%. Algodão, R$ 82,98, queda de 0,44%. Já o petróleo segue em alta de 0,38% aos R$ 82,47 o barril. Ouro, R$ 2.019,40 por onça. Troia, cai 1,74%. Agora, em todos os vencimentos na Bolsa de Chicago, nós temos a soja no vencimento mais curto. Maio, a R$ 15,50, 0,50 de queda. Julho, a R$ 14,67,25, 6 centos de queda. Agosto, R$ 14,15,50, 8,25 de queda. E o setembro, R$ 13,34,50, uma queda de R$ 10,00, segundo o próprio Brandalize, a soja fechando no pior momento desse período das cotações no mercado internacional. A soja na B3, negociações para o maio, R$ 33,10 a saca, próximo da estabilidade, 0,03% de queda do lado negativo da tabela. Novembro, a R$ 28,60, recua 1,04%. Já o milho negociado na Bolsa de Chicago, alta em todas as posições. Maio, contrato mais curto, R$ 6,66,25 por bushel. Sobe R$ 14,00. O julho, R$ 6,35,75 alta de R$ 10,25 por bushel. Setembro, R$ 5,67,75, 6,75 de alta. E o milho para dezembro, em Chicago, R$ 5,60, alta de R$ 6,25. Na B3, milho base Campinas, hoje reage, depois de ter batido as mínimas ao longo dessa semana, inclusive na sessão desta última quinta-feira. Hoje, o milho base Campinas, R$ 73,91. O maio sobe 1,08%. O julho, R$ 74,25, alta de R$ 0,18. Setembro, R$ 74,55, alta de 0,28%. E novembro, R$ 76,56, alta de 0,25%. Lembrando que as condições climáticas estão favoráveis para o milho safrinha e também a safra, que deve ser cheia, pressiona as cotações. Hoje, apresentou uma avaliação positiva. Quanto ao mercado do café, vamos às negociações no mercado de Nova York. Aí estão, queda, devolução também de parte dos ganhos do café. Seguindo, atento, a produção do café aqui no Brasil, nas condições de produção e clima nas regiões cafeeiras aqui do país. Maio, R$ 194,90, recua 0,61%. Julho, R$ 192,95, queda de 0,75%. Setembro, R$ 190,10 por livre a peso, 0,71 de queda. E dezembro, R$ 187,50, 0,61% de queda. B3, referência para o café, aí a queda de 0,41%. Maio, segue a mesma linha de Nova York, café recua em Nova York também na B3. Para finalizar informações sobre mercado futuro lá na B3, para o Boi Gordo, uma semana pressionada às negociações com todos os vencimentos, com exceção ao vencimento mais curto, que praticamente está saindo do radar. O arroba negociada para o abril, R$ 281,35. Maio, R$ 276,35 sobe, 0,64%. Junho, R$ 277,20, 0,62 de alta. E o julho, R$ 279,95, 0,02% de alta. Lembrando mais uma vez, uma análise completa sobre o mercado do Boi Gordo, sobre a reposição Mato Grosso Sul, também a referência do bezerro em São Paulo, que perdeu mais de R$ 1.000,00 desde 2021 para cá. Você encontra no canal oficial ou nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, análise do mercado de bezerro do Boi Gordo com Iberville Neto. E outras informações sobre o clima também nos canais oficiais aqui do Tempo e Dinheiro. Lembrando que estamos em oito plataformas, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitch, nos sites oficiais do Tempo e Dinheiro Oficial, site Irmão Notícias Agrícolas e ao vivo, de segunda a sexta, a partir das 12h30 pela TV Climatempo e também TV Milagro. Ficamos por aqui com esse boletim, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Continue conosco, acompanhe outras informações nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro.